O presidente francês deu as boas-vindas ao ministro das Finanças da Alemanha e a outros líderes europeus esta terça-feira em Paris para relançar a discussão sobre o desemprego jovem, que atinge a média de 23,5% na União Europeia, mas que em Portugal ultrapassa já os 38%. Crédito às PMEs, estágios, formação e mobilidade são as propostas há muito discutidas e que tem o apoio de Andréa Gerosa do Centro de Estudos Finke-Yang, em Bruxelas. Os países onde existe uma taxa de desemprego muito baixa, a Alemanha, a Áustria e a Suíça, implementaram este esquema. Consideramos que é uma boa iniciativa e pensamos que é fundamental que estejam envolvidos não só os governos, mas também as empresas e o Banco Europeu de Investimento. O Orçamento Europeu para 2014-2020 promete 6 mil milhões de euros para esta causa, mas até lá a Comissão Europeia aceitou, por exemplo, redirecionar alguns fundos europeus. O porta-voz Olivier Bailey refere que existem várias ideias em discussão. Muitas delas são reflexos do que a Comissão tem vindo a propor nos últimos oito meses, mas chegou a hora de implementar o que foi decidido. O tema vai ser discutido na próxima Cimeira da União Europeia, mas será também alvo de uma conferência em Berlim, a 3 de julho, promovida pelo governo alemão, muito criticado pela defesa da austeridade quando se agudiza a recessão na zona euro.